Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pergunte, não deixa de dar um likezinho, já deixar o comentário. Cara, até comentário negativo é importante. Ah, não gostei. Também pode comentar lá, beleza? Tu sabe, saiu uma pesquisa agora que as pessoas olham muito mais para os comentários, para as coisas negativas, né? Não, tenha dúvidas, né? Inclusive, tem um estudo falando que a informação negativa, que é o grande motivo das pessoas olharem a televisão, né? Se não tivesse notícia ruim, ninguém olhava a televisão. Ninguém olhava a televisão. Então, a chamada desse vídeo podia ser, não assista esse pergunte. Esse pergunte vai te deixar doente. Esse pergunte não é legal. Valeu, gente. Vamos lá para as perguntas. Aqui o pessoal perguntando assim, João Tassinari, pela última vez, a gordura sai ou não sai pela urina? Não, não sai, não sai. Não, a não ser que tu tenha um problema, uma doença, né? Tem até um... a Fernanda podia colocar, né, Fernanda? Aquela cortezinha com uma live histórica com o meu amigo, doutor Vanterley, explicando um pouquinho sobre isso e também não sai pela respiração. A ideia da respiração é a mesma coisa que tu dizer, que o combustível do carro sai pelo cano de descarga. Eu não entendo nada de mecânica, mas estou fazendo uma analogia mais ou menos da seguinte forma. Não sai pela respiração e não sai pela urina, utilizado como fonte energética. Por isso que a gente fala tanto da importância de mobilizar a gordura e oxidar e utilizar como fonte energética. Esse é o raciocínio clínico. Corrente excitomotora, segundo mês de abdomoplastia. Nós teremos que ver se a abdomoplastia teve sutura ou não do reto abdominal. Mesmo assim, segundo mês, cara, é bem recente, assim. É bem recente. Eu acho que aí é importante perguntar para o cirurgião se já está liberado para estimular o reforço com corrente excitomotora. Eu gosto muito dessa ideia, né? Porque dois meses, dependendo do tamanho da diácea, do tamanho da sutura do reto, do trauma da lesão, pode ser que nós não tenhamos ainda uma cicatrização boa para aguentar as correntes excitomotoras ali. Então, minha sugestão antes de entrar neste caso é pedir aí, entrar em contato com o cirurgião e ver se está tudo ok. É uma sugestão de sabonete para quem tem rosácea para ser utilizado duas vezes ao dia. Vou dar duas sugestões. Se a pele tiver, você já está com tratamento de ácido, se essa pele estiver muito sensibilizada, glúconolactona 3%. Se essa pele não estiver sensibilizada e você precisa buscar ainda a resposta em termos de tratamento, minha sugestão é um sabonete de enxofre de 3% a 5%. Consigo um bom tratamento para melasma somente com bons cosméticos, sem aparelhos? Claro, não tenho dúvida nenhuma. Se tem uma grande afecção de alta incidência na área da estética, que tu consegue ter bons resultados sem ter uma associação com eletroterapia, sem dúvida alguma é o melasma, é a hiperpigmentação. E aí tem que ter um bom conhecimento sobre os peelings químicos, ok? Vamos deixar na sequência aqui algumas formulações de peelings químicos do livro de clínicos químicos magistrais, do meu amigo Nando, algumas sugestões de forma para te olhar esses ativos e começar a estudar. Peeling de diamante, usar 75, 100 ou 150 para rejuvenescimento e flacidez facial? Provavelmente ela está falando das micras, da ponteira. Não existe nenhum consenso na literatura. Nós utilizamos convencionalmente na clínica de 100 ou de 150. Ok? Colocamos 300 milímetros de mercúrio lá, menos 300 milímetros de mercúrio para fazer, para rejuvenescimento, né? Então tem que fazer uma abrasão e gerar um processo inflamatório. Mas não existe consenso na literatura. Inclusive já fiz essa busca. Muitos dos artigos não mostram lá, nem contam. Os autores não descrevem as micras das ponteiras. Olheiras, tio glicólico, rejuvenescimento retinóico. Mesma sessão? Não. Não faça na mesma sessão, né? Eu acho que tu tem que ter um foco aí. E tem que ter um cuidado nessa combinação do retinóico com o tio glicólico. Ela falou o tranexâmico. Porque os dois podem ser o tio. Falou o tio glicólico. É o padrão ouro. Não é a minha percepção na mesma sessão, não. Até porque tu acertar a concentração, ajustar pH, não é nada fácil desses dois ácidos aí. Minha sugestão é que tu foque, primeiro, neste caso, tu foque mais numa ideia de despigmentação e depois de rejuvenescimento. Após a aplicação de enzimas, posso associar qual aparelho? Depende de qual enzima. Mas respondendo, né? Porque a ideia aqui é responder. Porque eu pergunte, se eu ficar falando dependendo, 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 o programa fica um saco, né? O principal recurso hoje pra associação pra enzima, fala que é pra gordura ou não? Não. Mas provavelmente é pra gordura. Se tu for utilizar a enzima para gordura, a minha sugestão de associação é ultrassom. Eu não colocaria uma rádio frequência e altas temperaturas podem degradar o teu princípio ativo. Acho que um ultrassom é uma boa combinação. Então, tu utilizou lá uma enzima pra gordura, seja ela da rota citolítica ou não citolítica, na minha percepção, o ultrassom, ele vai acelerar os resultados, né? Por exemplo, ah, botei uma cafeína. O ultrassom, ele aumenta a lipólise e a liberação de norepinefrina. E a cafeína vai atuar na MP cíclico e na via da fósforo de esterase. Então, é uma combinação muito perfeita. Por exemplo, cafeína com ultrassom. Falei que era a última, vamos mais uma aqui? Vamos lá. Acne grau 3, dois pontos. Exames normais, ingesta alimentar ok, mas muito estresse. Como ajudar? Tem que buscar o agente causador ainda. Exames hormonais ok, é isso? Alimentação ok? Parece que sim. Exames normais, ingesta alimentar ok. É, muito estresse. Cara, indica o psicólogo fazer um acompanhamento profissional lá, porque às vezes a gente olha o estresse e nós não entendemos o estresse como um problema de saúde. Sim, o estresse é um problema de saúde, ele requer um atendimento psicológico. Então, esse é um olhar importante, né? Não esquecer desse encaminhamento para o psicólogo. E aí, tu vai estar buscando tratamento do agente causador e o restante é o que a gente sempre fala, né? Inibe a proliferação de bactérias, exemplo, fototerapia azul. Diminui o processo inflamatório, fototerapia vermelha. Inibe a proliferação de queratinócito, salicílico e o glicólico. Então, inibe a produção da glândula sebácea, entre com os nutricosméticos. Então, pensa no raciocínio clínico, mas indica para retirar o agente causador. É raro, hein? É raro só o estresse gerar tanta acne assim. É raro. Nós estamos falando de acne grau 3. É raro. Pode ser um agente desencadeador, mas deve ter outras coisas aí que tu não está pegando na amnésia, na avaliação. Valeu, gente. Obrigado, Fê. Obrigado, Thiago. Um super abraço. Não deixa de curtir, comentar aqui embaixo e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.